Boa noite, é hora das notícias do nosso estado. Polêmica no transporte coletivo, a Prefeitura pode eliminar os cobradores de ônibus em Curitiba e o Sindicato da Categoria está preocupado com o futuro dos 6 mil empregados. Com o turismo de negócios, muitos congressos movimentam a economia do Paraná. Projetos inovadores nas faixas de ônibus e ciclovias podem gerar energia. A chuva não vai parar em novembro com mais instabilidades. E na série Desafio Maratona, você vai ver a importância da alimentação e dos suplementos na prática de esportes. São notícias que você acompanha a partir de agora no Banho Cidade. Um projeto em Curitiba pode acabar com os cobradores de ônibus. A medida reduziria os custos do sistema de transporte. Mas o Sindicato da Categoria questiona sobre a situação dos 6 mil trabalhadores. Assaltos, pessoas que a gente não conhece, chega às vezes assaltando a gente no casamento do ônibus. É uma insegurança. É diante deste sentimento que a Prefeitura de Curitiba enviou um projeto de lei que permite a instalação do sistema de bilhetagem eletrônica de forma exclusiva em todo o transporte coletivo da capital. Projeto que gerou discussão por parte do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus. E a preocupação da categoria é latente. O trabalhador está muito preocupado com essa relação. O sindicato vem atuando justamente para reprovar essa lei que está sendo colocada aí para a Câmara Municipal. Mas a categoria está muito preocupada. Porque é dali que tira o sustento, que leva a comida para a sua casa. Então, a gente tem que atuar firme para que isso não venha a acontecer. A proposta da gestão de Rafael Greca ainda precisa passar pela Procuradoria Jurídica, do Legislativo e pelas comissões da Casa antes de ser votada em plenário. O texto altera a Lei nº 10.333, de 2001, que permite que não haja cobradores somente nos ônibus que param nas estações tubo e nos micro-ônibus. O projeto já está sendo alvo de discussões também por alguns vereadores, mesmo que ainda não tenha chegado à fase de discussão em plenário. É um projeto que, mesmo eu sendo da base do governo, eu já me posicionei que vou votar contra e vou trabalhar para que ele seja reprovado, sem sombra de dúvidas. Não é eliminação do cobrador e também não tem nada a ver com o cobrador do transporte público. É a bilhetagem eletrônica na cidade de Curitiba. É um projeto que autoriza a cidade a ter uma nova forma de cobrança. Não atinge o cobrador, aqueles que estão, por exemplo, em processo de aposentadoria, aqueles que estão, por exemplo, em processo de readequação, que poderão, eventualmente, inclusive, se tornar motoristas, tem o prazo, inclusive, de 24 meses para uma readequação, ou seja, dois anos. Segundo a URBIS, responsável pelo gerenciamento do transporte em Curitiba, a medida visa trazer também mais agilidade ao transporte coletivo. Pode refletir numa possível redução da tarifa do transporte coletivo na cidade? Existe um custo dentro do sistema, que é o custo do cobrador. Na medida em que você vai retirando o cobrador e trocando por uma tecnologia que ela está fixada, a tendência da tarifa técnica é cair. Se uma possível demissão em massa preocupa parte da categoria, esta professora do curso de gestão de recursos humanos acredita que pode ser, quem sabe, uma oportunidade para esse cobrador mudar de ramo e, quem sabe, até melhorar a condição salarial. O medo vai aparecer, a dificuldade vai aparecer, mas é preciso você se voltar para si mesmo e falar assim, puxa vida, o que eu poderia fazer? E aí, ao encontrar o que poderia fazer, ir buscar uma capacitação, ir buscar uma ajuda, ir buscar conhecimento, abrir a sua mente de forma que você possa entender assim, puxa vida, pode ser bom. Porque, olha, eu faço isso há tanto tempo, quem sabe agora eu não vou fazer uma coisa nova, que vai me dar mais satisfação, que vai me dar mais dinheiro, muitas vezes, né? Então eu saio daquele comodismo, né, que eu estou acostumado e vou encarar uma nova oportunidade. É, mas tem momento que as pessoas não têm escolha. Uma situação de desemprego forte, como nós enfrentamos, é realmente um momento complicado, mesmo que se fale em dois anos. A alegação da Prefeitura, do discurso oficial, é dizer que com isso vai cair o número de assaltos nos ônibus, porque as pessoas não vão mais estar pagando em dinheiro. Vai ser um sistema de bilhetagem eletrônica, a pessoa já entra no ônibus, não precisa carregar dinheiro e isso desestimularia os assaltos. Essa é a tese para defender o sistema. Mas, principalmente, o que acontece é uma crise que o sistema de ônibus de Curitiba enfrenta e já faz tempo. Em grande parte, as pessoas migraram e estão os aplicativos, muita gente deixou ônibus pelos aplicativos, que trazem um transporte mais barato, ou buscaram outras alternativas. O fato é que com o carro também, muita gente foi para o carro e com o tempo, o que aconteceu pela primeira vez, esse é um fato novo, foi a queda do número de passageiros. Com isso, cai o faturamento das empresas, o custo permanece igual e, dessa forma, se cria uma crise que a Prefeitura tem tentado resolver, mas não tem conseguido, de qual é o caminho, qual é a solução. Aí, a lembrança é, vamos, então, jogar isso para cima dos cobradores. Tiramos os cobradores, reduz o custo do sistema e resolve, pelo menos, momentaneamente, essa situação. Os cobradores foram escolhidos, então, para pagar o pato nessa história e, certamente, vão reagir e vão levar essa questão, fazendo pressão em cima da Câmara Municipal, para encontrar, pelo menos, uma garantia. Não que não vá a Prefeitura acabar aprovando. É provável que aprove, porque eles têm o controle, a maioria dos vereadores estão lá de bem com o prefeito, por um motivo ou outro. Mas, é bem provável que, mesmo aprovando, haja uma alternativa a ser estudada, várias foram faladas aí, inclusive, essa migração para outras funções desses cobradores, num prazo de dois anos. O chamado turismo de negócios é o que garante o aumento da ocupação dos hotéis em Curitiba. E, muitas vezes, este profissional visitante acaba voltando para a cidade depois, com a família, movimentando ainda mais o setor. O café da manhã lotado é o reflexo de como anda a ocupação dos hotéis em Curitiba. Nesta rede, o índice chega a 63%. São mais de 3.500 hóspedes todo mês. Segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, nos primeiros sete meses deste ano, Curitiba ficou na quinta colocação, com taxa média de 61,40% de ocupação. E, quando se trata de turismo de negócios, a capital paranaense está em terceiro lugar. De acordo com o Ministério do Turismo, em 2017, o setor movimentou 5,5 bilhões de reais, só nesta finalidade. Com os congressos, que agora no segundo semestre tem crescido muito em Curitiba, nossos hotéis têm uma ocupação muito alta. Além de um trabalho na captação desses congressos para a cidade, acredito que a indicação dessas pessoas para que tenham esse retorno também é muito positiva. O turismo de negócios também movimenta os finais de semana e feriados, porque os hóspedes trazem as famílias para conhecer a cidade. E a expectativa até o fim do ano é ainda melhor. Outra coisa que tem alavancado muito a ocupação da cidade no final de semana são shows internacionais, que trazem um público muito grande de fora. Como nós temos quatro hotéis, conseguimos atingir vários níveis de hóspedes, está muito legal esse segundo semestre. O turismo de negócios ou turismo de eventos foi muito forte nas últimas décadas, há uma mudança agora curiosa. É que o turismo de lazer está crescendo, fazendo frente ao turismo de negócios. E aí a explicação que você viu na reportagem, de forma resumida, o que acontece é que a pessoa tendo vindo à cidade para um congresso ou por alguma questão profissional e tendo conhecido Curitiba, que tem vários atrativos diferentes, esse profissional acaba voltando mais tarde com a família para cá, acaba sendo um roteiro turístico. Isso cria uma situação diferente, uma situação nova, porque até aqui era uma cidade apenas de turismo, de eventos e negócios. E agora cresce, e de forma surpreendente, o turismo de lazer. As pessoas então que ficaram conhecendo a cidade e que querem voltar para trazer a família, trazer os parentes para conhecer a cidade. E depois do intervalo, projetos inovadores são as faixas de ônibus e até ciclovias, que podem gerar mais energia em Curitiba. A temperatura agora é 19 graus e você vê a região da rodoferroviária, chegada ali pela Avenida das Torres. Um piso gerador de energia está em fase de teste em um trecho de uma ciclovia no Centro Cívico. E é um dos projetos inovadores desenvolvidos em Curitiba. Você já imaginou esses ônibus que cruzam toda a cidade com milhares de passageiros todos os dias, podendo também gerar energia elétrica? Segundo estes dois estudantes de Curitiba, isso é possível utilizando a pressão que os veículos fazem no asfalto. É um material piso elétrico, é um material que converte energia mecânica em tensão elétrica. Se a gente pudesse colocar isso nas galetas de ônibus, que tem ônibus com 26 toneladas, por exemplo, geraria uma energia suficiente para iluminar vias ou até mesmo a universidade. A ideia foi ganhando corpo e hoje o projeto foi inscrito em um concurso internacional onde os estudantes buscam inovar, colaborar e promover mudanças por meio de soluções tecnológicas. Ao todo participam 16 países de 300 universidades. E eles foram finalistas, eles entraram para os top 30 projetos aqui no Brasil, foram mais de 100 projetos envolvidos e mais de 26 universidades aqui no Brasil. Acham um problema no campus e vão atrás de resolver, sem depender de pessoas, instituições, professores. O passo seguinte seria encontrar uma forma de armazenar energia gerada. Curitiba tem 150 quilômetros de canaletas de ônibus, que são verdadeiras massas de metal que têm peso enorme. Um biarticulado, por exemplo, pesa em média 15 toneladas. A ideia do projeto é gerar energia elétrica diretamente para manter, quem sabe, a iluminação externa aqui do campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Em Curitiba, um projeto piloto parecido já está em funcionamento desde a metade do ano, porém com proporções bem menores. Um piso gerador de energia está em fase de testes em um trecho de ciclovia no centro cívico. O sistema tem como objetivo aumentar a segurança dos usuários das ciclovias da capital ao detectar a presença de ciclistas e pedestres e acender luzes de LED para iluminar o caminho. Seria o mesmo com uma proporção diferente. Como você mesmo disse, lá seriam ciclistas passando, aqui seria o ônibus. A quantidade de ônibus que passam na canaleta por dia seria maior do que a quantidade de ciclistas que passam na ciclovia. Então, você acabaria gerando mais energia por quantidade mesmo. Gerando mais energia por ter mais passagem de ônibus. E vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã com Manoela Niklevics. A terça-feira foi de tempo bem estável em todo o Paraná e com as temperaturas mais altas da semana. Olha só que lindo registro do céu enviado pelo nosso telespectador William Torres. A foto dele foi feita agora à tarde no centro da capital, onde os termômetros chegaram a marcar 28 graus. Mas infelizmente o dia não deve ser assim amanhã. Uma nova frente fria que se aproxima do sul do nosso país traz mais uma vez a instabilidade para todo o Paraná. As chuvas ocorrem inicialmente entre o oeste e o sudoeste. Já tem início nessa madrugada. Mas ao longo do dia a instabilidade avança e atinge todos os setores do nosso estado. Nas praias a nebulosidade varia bastante durante o dia, por conta dos ventos que transportam a umidade do oceano em direção ao continente. Para a metade sul do Paraná há possibilidade de rajadas de ventos fortes e eventuais quedas de granizo em locais isolados. O dia começa um pouquinho mais fresco, com temperaturas aqui em Curitiba por volta dos 13 graus. Mas a máxima ao longo da tarde é agradável. Aqui em Curitiba 26 graus. No litoral máxima de 30, Ponta Grossa máxima de 28 e Pato Branco máxima de 23 graus. As chuvas chamaram bastante a atenção de todo mundo nesse mês de outubro. E para a gente saber como deve ficar o tempo para o mês de novembro, a repórter Mariana Braga foi até o Cimepar. Chegamos ao fim de outubro e choveu acima da média histórica aqui no Paraná. De forma geral, qual que é a avaliação no nosso estado ao longo desse mês de outubro? Realmente nós tivemos muita chuva ao longo do mês de outubro. Em praticamente todas as regiões do estado a chuva ficou acima da média histórica. E em praticamente todas as regiões com valores acima de 100 milímetros, acima no caso dos valores médios históricos. Apenas no oeste do estado ali que os valores ficaram mais próximos às médias. Mas tivemos regiões do Paraná, por exemplo, a região noroeste, onde os valores acumulados chegaram a 400 milímetros. Então realmente foi um mês bastante chuvoso aqui no estado do Paraná. Como é que a gente pode esperar que seja o mês de novembro em relação às chuvas também? Bom, o início do próximo mês já começa com uma frente fria atuando. Então os primeiros dias de novembro devem ser de tempo estável, inclusive com bastante chuva novamente no noroeste do Paraná. Um indicativo ali para quinta-feira, por exemplo, de valores perto de 50, 60 milímetros de chuva. E a princípio, o mês como um todo, ele deve ficar perto da média histórica. Sempre se alentando que esses meses agora, novembro, dezembro, são meses onde chove bastante. Então é comum já chover bastante e a tendência é que a chuva acumulada fique mais perto das médias históricas e não tão chuvoso quanto foi outubro. Certo, muito obrigada pelas suas informações. De Curitiba, Mariana Braga. E depois do intervalo, a série Desafio Maratona. Estamos vendo aí imagens ao vivo, região da República Argentina. E vamos ao desafio da Maratona. Faltam 19 dias para o repórter Douglas Santucci enfrentar os 42 quilômetros de corrida na capital. Além dos treinos, é importante levar em conta a nutrição e a suplementação. Na primeira consulta para a segunda, você tinha sobrepeso, baixou super bem seu percentual de 18, que é para 13, um percentual de atleta. E agora você está num platô, tá? De 13, manteve esses 13. Eu não sei como está a sua alimentação, isso que a gente vai conversar agora. E dá para a gente baixar um pouquinho mais a sua alimentação. Só que a gente tem que ter cuidado, porque agora você está fazendo mais atividade física. E sua massa muscular corre risco de perder, de você catabolizar, ter perda de massa muscular. Então a gente vai ter que melhorar a sua suplementação e a sua alimentação. Porque você está fazendo o dobro de exercícios que você fazia antes. Até porque você está se preparando para uma maratona e a corrida exige muito mais do que o triatlon. Eu quero saber o que você vem fazendo, porque a gente vai ajustar tudo. Tá, e os teus treinos, e aí? E eu vou trabalhar com os manipulados, que você me perguntou. A gente vai trabalhar para suplementar as vitaminas e os minerais que você mais necessita na corrida, que na transpiração você perde. Muito sódio, potássio, magnésio, zinco. A vitamina C eu acho bem bacana para a gente suplementar também, porque é antioxidante. Dá para a gente trabalhar também com glucosamina e com droetina, para melhorar a articulação, a prevenção para a tua articulação de joelho. Tem várias coisas que a gente pode utilizar, então você tem que pensar que a suplementação é para suprir o que você não come ou para suplementar. Pensa que hoje você é um carro, tá? Uma Ferrari, eu sempre brinco que o meu carro é uma Ferrari. Você pode abastecer num poço com a gasolina batizada, ou você pode rodar com aditivada. No meu carro eu boto aditivada. E o teu? Você escolhe o que você quer. Exatamente. Se você pode trabalhar na tua máxima eficiência, por que você vai trabalhar numa média? Se a tua recuperação pode ser bem melhor. Eu não gosto de passar nada antes de ver teus exames, porque eu gosto de trabalhar específico, manipulado, as vitaminas e minerais para o que você precisa. O que é bom para você não é bom para mim? A questão da individualização é o primordial da manipulação, é o diferencial sempre. Nenhuma indústria vai conseguir fazer uma fórmula de cada vez igual a manipulação faz. Você já foi no médico, no nutricionista, no prescritor, e ele prescreveu aquilo para a sua necessidade, só para você. Então o seu produto tem que ser manipulado só para você também. Então a grande vantagem é essa, você não vai tomar nada do que você não precise e também não vai faltar nada além do que você deveria tomar. Na hora de escolher uma farmácia de manipulação, o que a gente fala aqui, qualidade é básico, é obrigatório. Então não adianta ir para uma farmácia bonita, uma farmácia que vende qualidade. Qualidade é obrigatório. O que a gente tem que ver em relação à questão do conhecimento que essa farmácia tem do que ela está vendendo, de ter bons profissionais, de avaliar bem a compra das suas matérias-primas. Existem diversos fornecedores, mas nem todos são habilitados para vender nível farmacêutico, pureza farmacêutica de fármacos. Então tem muita coisa a ser avaliada antes. Então eu acredito que o grande, o que a pessoa precisa avaliar seria o conhecimento mesmo que essa farmácia tem sobre o produto. Legal. Vamos conhecer um pouco mais então da farmácia. Aqui é a nossa área de atendimento, você vai fazer o orçamento da sua receita, você aprovando, ela vai ser inclusa no nosso sistema e vai para o nosso setor de rota. Aqui tem todas as informações da compra do paciente e daí vem para a mão da farmacêutica onde ela vai fazer a verificação dessa receita, que a gente chama de pré-pesagem. A farmacêutica vai verificar a concentração, vai verificar compatibilidade, vai verificar se aquela fórmula está ok. Aqui a gente trabalha com a pesagem monitorada. Nem 1% das farmácias de manipulação no Brasil trabalha com esse sistema, porque é um sistema informatizador que é bem custoso, mas é o que garante toda a segurança da nossa produção. Cada menina aqui, cada pesadora está fazendo uma fórmula diferente. Da pesagem, a fórmula vem para fazer a homogeneização, trituração e homogeneização. Diminuir o tamanho das partículas, transformar elas todas num pó homogêneo, para daí ser encapsulado. A gente trabalha com o disco, na encapsuladora semiautomática, ela é feita a encapsulação no disco, ele tirou ali do disco e agora vai para a fase da finalização para fazer o peso médio, controle de qualidade, conferência e reconferência. Dá trabalho. Muito, mas a gente gosta. E este episódio completo você confere no site webran.com.br. O Ministério do Trabalho prorrogou o prazo para a retirada do abono salarial, o PIS. A repórter Solange Berezuque traz as informações. O prazo final para a retirada do PIS-PASEP é 28 de dezembro. E isso aconteceu porque ainda estão disponíveis R$ 1,3 bilhão e R$ 1,3 bilhão e R$ 1,3 bilhão nas contas. O Renato Scalabrin, que é superintendente regional da Caixa, vai explicar para a gente quem é que pode retirar o abono agora. Nós estamos fazendo essa prorrogação, o ano base 2016, que teria encerrado 30 de junho. Uma prorrogação, então, até o dia 28 de dezembro, os trabalhadores que não receberam o abono poderão estar recebendo. No Paraná são 81 milhões, mais de 100 mil trabalhadores. E a condição sempre, tem o direito ou não, tem que ter, considerando 2016, que é o ano base, 5 anos de carteira assinada, ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano de 2016 e ter recebido no máximo 2 salários mínimos. Na sequência, você vai ficar com as notícias nacionais do Jornal da Band. Uma boa noite para você. Tchau. 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 Tchau.